Mercedes-Benz comemora crescimento de 73% nas exportações de caminhões e mais de 13% nas exportações de ônibus. Os números mais do que dobraram. A Mercedes-Benz do Brasil, empresa da Dailer Truck, registrou 77% de crescimento nas exportações de caminhões em 2021 em relação ao ano anterior. Nos 12 meses do ano passado, enviou 8.026 unidades para países da América Latina e de mercados overseas, como MENA, Oriente Médio e Norte da África, frente a 4.530 caminhões em 2020. No ano passado, a empresa também exportou 3.129 chassis de ônibus para esses mercados, o que representa mais de 13% de crescimento na comparação com as 2.761 unidades de 2020. No total, a Mercedes-Benz do Brasil exportou 11.155 veículos comerciais em 2021, com um incremento de 53% nas vendas sobre o ano anterior. Em 2021, a Mercedes-Benz do Brasil mais do que dobrou o volume de exportação de caminhões para países do MENA, alcançando 117% de crescimento em comparação ao ano anterior. Foram 571 caminhões embarcados no ano passado, frente a 263 de 2020. A expectativa da empresa é alcançar, em 2022, o recorde nas exportações de caminhões para mercados overseas dos últimos 20 anos. No ano passado, a área externa de exportações da Mercedes-Benz do Brasil realizou diversos eventos online, com a participação de clientes de cerca de 30 países. Nessas oportunidades, foram reforçadas as características dos caminhões oferecidos pela marca e do amplo portfólio. Como resultado, a empresa exportou caminhões extrapesados brasileiros para esse mercado. Além dos consagrados modelos Atelo e Atego, os clientes passaram a contar com os caminhões Axor para diversas operações. A Mercedes-Benz também alcançou um expressivo crescimento de 243% nas vendas de caminhões a países da América Latina, acentuando-se a Argentina, que é atendida pela área de mercados overseas. Foram 2.810 caminhões para mercados da região no ano passado, frente a 819 de 2020. Em relação ao chassi de ônibus, foram exportadas 821 unidades, cerca de 78% a mais, em relação às 462 unidades do período anterior. O Centro Regional América Latina foi criado com o propósito de expandir e desenvolver as marcas de veículos comerciais da Daila Truck na região. A unidade disponibiliza o serviço de vendas e de pós-vendas totalmente dedicado e exclusivo, oferecendo aos clientes soluções inteligentes para o transporte de cargas e de passageiros por meio de inovação e tecnologia. Essa unidade de negócios exporta caminhões e ônibus para mais de 40 países da América do Sul, América Central e Caribe. Atualmente, Chile, Peru, Colômbia, Equador, República Dominicana e El Salvador são os principais mercados cobertos pelo Centro Regional América Latina.